Oi gente, chegou né? Sexta-feira, a última sexta-feira, a gente tá aqui na última sexta-feira do ano de 2012. Bom demais esse nosso encontro juntinho com você, é mais do que bom, é excelente estar pertinho de você. Afinal de contas, tá terminando o ano, então aproveita, pega o seu telefone, participa do programa 9711 1313, é o nosso Ligue Band. E aí você vai estar com a gente, você vai estar com a gente o tempo inteiro, não só agora no finalzinho do ano, mas todo ano que tá aí em 2013 pra gente ficar juntinho, tá bom? Bom, Pedro Mariano, antes da gente começar aí o nosso bate-papo, saber quem tá aqui com a gente, vamos lá, vamos lá sobre a nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem vai justamente pra aquela pessoa que acha que não tem nenhum jeito na vida, que tá triste, que a virada do ano nada significa, que a gente não vai mudar de vida, etc, etc, etc e tal. Bom, realmente, né, parece que existe uma porta, quando a gente fala em ano novo, né, parece que eles colocam uma porta, que a gente abre essa porta e que tudo vai mudar e que todo mundo vai viver de uma forma diferente, etc e tal. Será que é assim mesmo? Talvez não seja, pra muita gente. Mas que a gente, para que a gente possa transformar esse momento num momento mágico, né, pra gente começar o ano novo, de uma forma diferente, é só deixar o passado pra trás. Deixa o passado lá onde ele deve ficar. Aí você vai aprender que por mais que você queira muito alguém ou alguma coisa, ninguém vale tanto a pena a ponto de você deixar de se querer, a ponto de você deixar de se amar. E sabe por quê? Porque quando as pessoas se importam umas com as outras, elas sempre dão um jeito de fazer as coisas darem certo. Então, se as coisas não estão dando muito certo na sua vida, em relação, por exemplo, a alguma pessoa, é porque ela não está se importando tanto assim. Fecha a porta do passado, deixa ele onde deve ficar e toca a sua vida pra frente. Bom, e hoje a gente vai falar sobre isso justamente, né, o ano novo tá aí e a gente não podia ter outro convidado. A gente vai falar, afinal de contas, o que será que o ano de 2013 reserva para o seu signo? Será que ele pode ensinar umas simpatias pra gente? Não custa tentar, né, pra gente dar uma melhoradinha aí. Ele voltou, eu estou muito feliz, João Bidu, o astrólogo. João, obrigada. Tudo bom, querida? Certo? Obrigada por estar aqui. O João que sai de Bauru. Abraço pra todo mundo. Acordo às três e meia da manhã. Olha, ele é fiel e ele chega cedinho. Cheguei, sol. A gente fica muito feliz, viu, João? Mas estamos aí pra falar sobre 2013, né? 2013. E, afinal de contas, Saturno rege 2013. Isso. E qual é a influência sobre os signos? É, a influência de Saturno, ela sempre dá seriedade, responsabilidade, perseverança. É um planeta cobrador, né? Não dá nada de graça pra ninguém. Eu já tava conversando com a galera lá fora, dizendo que, pra quem trabalha, o ano promete ser muito bom. Aquelas pessoas que ficam esperando que as coisas caiam do céu, que tá, fica, vai se endividando e acham que no fim vai aparecer uma solução milagrosa, essas pessoas vão se dar mal, porque Saturno cobra mesmo. Então, é um ano muito bom para se plantar, até porque Saturno vai transitar em escorpião, que é o signo da oitava casa astral e que fala em transformação, que estimula mudanças, você fazer reformas, superar preconceitos, vencer vícios, se livrar de coisas que estão sobrando na sua vida. Então, é aquilo que é passado mesmo. Então, a mensagem de hoje tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, é verdade. João, sim de gente na linha, vamos atender? Vamos, vamos lá. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde, Sol. Oi, quem é? Oi, Diana, que está falando. Está péssima a sua ligação. Pedrão, a gente consegue aumentar o retorno dela aqui no estúdio? Fala bem pertinho do telefone, minha linda. Alô? Alô, alô, alô? Alô? Tudo, tudo bem, Sol? Tudo, diga lá, minha linda. Oi, em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz ano novo para você e sua equipe. Obrigada, linda. E eu gostaria de perguntar para o João Beduque, eu sou do signo de gêmeos, dia 9 do 6, como será o 2013 para mim em relação ao trabalho? Gêmeos. Olha, gêmeos para o trabalho está excelente, porque Saturno governa exatamente a sexta casa astral de gêmeos, né? Saturno governa Capricórnio, representa a sexta casa astral. É uma posição excelente para gêmeos desenvolver as suas habilidades no ano de 2013. Então, tá bom. E tem Júpiter, Júpiter que vai estar transitando em gêmeos no primeiro semestre. Júpiter da alegria, da disposição e criatividade, que na verdade não falta muito para gêmeos, né? Gêmeos normalmente esbanja a criatividade, precisa de foco, precisa de concentração e isso Saturno pode oferecer. Então vai ser um excelente ano, graças a Deus, né? Temos mais uma participação, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Sandra. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Diga, minha linda. Meu signo é de peixe, sou de 23, do 67. Você quer saber em que setor, linda? Do amor. Amor, peixes, o amor. Peixes, o amor vai estar bem, né? Porque Júpiter, mas no segundo semestre, né? No segundo semestre, Júpiter vai estar transitando pela quinta casa astral de peixes, que é o chamado paraíso astral. Onde o poder de sedução da pessoa aumenta, o poder de conquista. Só que só é uma influência muito melhor para você conquistar, para namorar, para ter aventura, do que propriamente para firmar relação. Ah, vai ser aquela coisa do... É. Ficar, etc e tal, né? Mas, independente disso, Saturno, né? Na décima primeira casa astral, que representa a décima primeira casa astral, significa realização de esperanças para a pessoa de peixes. Talvez aí mais a nível de amigos e também de trabalho. Mas o grande foco no amor é no segundo semestre, onde peixes vai encantar muita gente, mas não há garantia de que vai pegar alguém para sempre. Vai ser aquela coisa mais aventura, aquela coisa... Isso, exatamente. É o rale-rola. Vai estraçalhar o coração. Mais uma participação, João. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Fátima. Tudo bom, Fátima? Diga lá, minha linda. Então, eu nasci 12 do 12. Você... 12 do 12. O ano vai ser bom para mim, porque eu tenho sofrido tanto. Mas, espera aí, seu signo é? Sagitário. 12 do 12 de 61. Sagitário. Vai ser bom para o Sagitário? Olha, o Sagitário vai enfrentar alguns perrenguinhos em 2013, viu, Rose? Porque Saturno representa a sua 12ª casa astral, em termos financeiros, é muito bom. Mas, Saturno está na 12ª casa astral de Sagitário, que é Escorpião. E aí, ela deve tomar muito cuidado com a parte financeira, porque muita coisa que pode parecer, assim, excelente negócio, uma grande saída, pode dar reviravolta e acabar transtornando, causando transtornos para a pessoa de Sagitário. Por outro lado, Júpiter vai estar na 7ª casa astral, indicando que ela precisará de outras pessoas, ou do seu marido, ou de um parente, de amigo, de alguém mais para se completar e resolver os problemas que possam acontecer durante 2013. Então, está aí a dica do João Bidu. Gente, está cheio de gente querendo bater um papo com ele. João Bidu vai estar aqui durante o programa inteiro. Hoje está assim de coisa. Bom, fica aí que a gente só vai dar aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Pois é, e o foco agora é justamente o ano novo e as férias de janeiro. O descanso, é claro, é sempre bem-vindo, né? Passou o feriadão de Natal, muita gente aí já aproveitou o Natal. Agora é o ano novo. O descanso é bem-vindo, mas é preciso controlar os gastos para não começar o ano no vermelho. Reportagem é de Henrique Caran. Os presentes de Natal já vão direto para a mala que vivem a ruma para a viagem de Réveillon. Dobre direito aqui, senão vai chegar tudo amassado, ó. O destino escolhido por Vivian e uma turma de amigas foi Punta del Leste, no litoral uruguaio. A cidade recebe milhares de turistas durante o verão. Muitos brasileiros. Mesmo decidindo em cima da hora, ela escapou dos altos preços. Eu tinha milhas, então foi fácil conseguir a passagem. Minha amiga estava num hotel, estava num quarto sozinha, a gente vai ficar junto, então foi só mais uma para agregar no quarto. Vivian teve sorte, mas para que as férias não se tornem um pesadelo, é preciso planejar a viagem com o máximo de antecedência possível. Fazer uma poupança para pagar as despesas antecipadamente também ajuda a controlar o orçamento. Seja para aproveitar a praia ou se divertir nos parques americanos, o destino escolhido deve ser compatível com a renda. Outras dicas também ajudam a evitar surpresas. Pesquise sempre os preços de hotéis e passagens. Faça uma estimativa de gastos com passeios e alimentação. Separe uma quantia para imprevistos e compras e evite concentrar os gastos nos cartões de crédito. Não esqueça que no começo do ano é preciso pagar o IPVA, IPTU e o material escolar para quem tem filhos. Um rombo no orçamento nesta época pode comprometer as finanças durante o ano todo. Se mesmo assim você exagerar, esta especialista em finanças faz uma recomendação. Vá no seu banco e veja a melhor linha de crédito que você tem. E aí você vai diminuir o teu gasto com a despesa chamada juros. Vivem já tem a receita para não começar o ano no vermelho. Ter um orçamento e dentro desse orçamento se divertir no que dá para fazer. É simples assim. Agora, não tão simples assim foi o aumento do salário mínimo, né? O salário mínimo que entra em vingor em janeiro compra quase o dobro de alimentos de 10 anos atrás. Mas são 10 anos atrás, né? Isso segundo o Diese. Mas o valor ainda é muito pouco para sustentar uma família. A reportagem é de Patrícia Bolsoia. Na despensa não falta nada e as contas estão em dia. Mas para conseguir bancar todas as despesas, Sidneia não pode depender só do salário mínimo que recebe como empregada doméstica. Aí que vem os bicos. O que você faz? Aí eu trabalho no sábado de babá. A renda de Sidneia vai aumentar um pouco a partir de janeiro, quando entre em vigor o mínimo de 678 reais. O valor é 9% maior que o atual. Mas para ela não fará tanta diferença. Não tem pelo fato da infração de tudo aumentar. Se ficasse congelado os preços, aí tudo bem. Mas como não fica... O aumento de 56 reais previsto para o ano que vem está longe de melhorar efetivamente a situação de quem depende do salário mínimo. Para atender as necessidades de uma família, o DIESE calcula que o trabalhador deveria receber pelo menos 2.514 reais por mês. O salário mínimo foi criado em 1940 e no fim da década de 50, chegou ao equivalente a 1.770 reais em valores atualizados. Ainda que defasado, o mínimo que entra em vigor em janeiro permite o consumo de mais alimentos que há 10 anos. O mínimo comprava pouco mais de uma cesta básica. Agora compra mais de duas. Essa relação salário mínimo necessário e salário mínimo oficial, ela já foi bem pior do que é hoje. Hoje está na casa de, por exemplo, 4. O salário mínimo necessário equivale aproximadamente a 4 salários mínimos sociais. Isso já foi 7. Pois é, mas aí está ruim demais, né? Porque tem gente aumentando o salário em 15% lá em Brasília e tal, não sei o que. Por falar nisso, só um comentário, Lucas, né? O Carlinhos de Almeida, que foi eleito prefeito de São José dos Campos pelo PT, assume agora dia 1º de janeiro. Vocês sabem quem que vai assumir a cadeira dele lá em Brasília como deputado federal? José Genuíno, que foi condenado pelo Mensalão. Olha que coisa espetacular, não é lindo? Não é lindo. Bom, vamos fazer uma paradinha e falar de coisa boa, que o João Bidu está aqui, veio especialmente de Bauru para te atender e a gente está sabendo aí a influência dos signos, né? E o ano de 2013. Fica aí que a gente volta já. Um abraço para todos os meus pais, minha mãe e todos eles, tá bom?